E aí galera, beleza? Apolo Grappelli Games com mais um vídeo de DME, é isso aí, DME rápido. Tá rolando aí uma galera que gosta de fazer, sempre teve, né? Que gosta de fazer uns trades aí em cima desses DME quando sai, ainda mais quando a recompensa é negociável. Eu sempre fiz aqui os vídeos pra vocês dos DME da maneira mais fácil de fazer. No meu caso, faltam 12 horas ainda pra esse DME, eu disse que isso der assim, eu ia trazer pra vocês, ele tá feito aqui. A única coisa galera, que deu ruim, é que vocês vão precisar de ter 5 desses jogadores. Precisa ter 5 desses jogadores aqui, beleza? Porque de resto, vocês podem ficar de boa. Ou se não, vocês tem que ter um desses aqui de baixo. Aí vocês ficam a critério de vocês se vocês querem fazer, porque dá também pra vender. A galera que roda no FUTBIN, e eu não gosto de olhar por lá por causa disso, ó. Olha o preço desse cara. Só tem 3 no mercado, tô aqui no Xbox One agora. Então o Britz aqui, ó, caríssimo. O Morrison também tá caríssimo, beleza? Tudo 10 mil, se você tem aí no clube, pode botar pra vender por 10 mil que com certeza você vai vender. O Cataldi também tá 10 mil, ó, 8 mil. E acabou, esses caras aqui não tem mais, por conta desse DME, por conta da galera tá olhando lá, entendeu? No FUTBIN. E o Pologa faz o quê? O Pologa faz o possível pra não precisar usar as cartas que a galera inflaciona no mercado por conta de DME. E agora o motivo pra inflacionar vai ser bem facilzinho. Tá aí, o nome desse aqui é o Cleverley, beleza? Se vocês tiverem e quiserem vender, pode vender. O Sagna, certo? São cartas que tão a 10 mil aqui no ONI. O Cataldi, acredito que no PS4 também esteja no mesmo preço. O Morrison, né? Essa aqui é a carta SIF, não é a SIF, não é a SIF. É a que é de ouro, né? É o upgrade. E aqui o Britz. Por quê? Porque eles iam entrar aqui, ó. Ele ia lugar aqui no lugar do PROD. Esse Morrison ia entrar aqui, ó. Esse MC Cataldi ia entrar aqui. Esse Sagna ia entrar aqui. E esse MC ia entrar aqui. E aí ia dar a mesma coisa, né? Jogadores do mesmo país, máximo 2. Ligas, 6. Né? Jogadores raros, 3. Qualidade de jogador ouro. Entrosamento, 85. Deu 87 aí, ó. E no jogador, 11. Aí o que foi que o Pologa fez? Eu tinha algumas cartas. Mas é como eu disse. Vocês precisam fazer... Esse esquema que eu fiz aqui. Botar essas cartas. Com certeza, alguém já vai olhar essas minhas cartas aqui. E já vai fazer trade com elas. O PROD. Esse PROD aqui. Ele não tá ainda tão caro. Mas já está subindo. Ó. Ele tá 1.000. Se eu quisesse pegar ele pra trade aqui. Eu podia pegar tudinho aqui. E botar pra revender a 5.000. Se você quiser fazer isso. Já dá pra ganhar dinheiro. Esse Cabo aqui. Ele também tá caro. Eu tive sorte. Peguei ele pro 1.100. Mas ele já tá 9.000, 10.000, 10.000. Então tá inflacionando o mercado. Então eu tô fazendo esse DM aqui pra vocês. Com dica de trade. Outra cartinha que também tá inflacionando. Essa daqui ó. Já tá se acabando. Daqui a pouco não vai ter mais no mercado. Beleza? É claro. Obviamente que eu já fiz esse DM na minha conta secundária. Que é pra não gastar tanto. Então se vocês quiserem fazer o trade. Beleza? Porque é 5 pro logo. Porque tem 5 que são verdes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nesse caso aqui tem 6 né. Então vocês precisam. É isso. Tá 86 em trozamento. Vai dar 80. Se vocês não tiverem nenhum. Vai dar 80. Então vocês vão precisar ter 5 pelo menos. Ou então algum desses aqui de baixo. Ou se você quiser vender. Beleza? Porque tá dando galera. Um mega pacote. E é negociável. Beleza? Ó. Os nomes aqui pra vocês ficarem ligados. Ó. O Carneses. O... Deixa eu botar assim que fica melhor pra vocês. O Carneses. O Abate. O Cabu. O Proud. O Marçal. O Jorginho. O Capoe. O Bernard. O Pérez Garcia. Esse aqui você pode botar qualquer meia. Qualquer meia. Tem que ser de uma linha que não seja que já tenha lá. O Kiki Garcia. E o Sérgio Enes. Aqui em cima tem que dar link verde. Ó. Os caras do mesmo clube. E da mesma nacionalidade. Aqui embaixo você pode botar até um meia. Até um meia. Você pode botar um MC aqui também. Brasileiro e um lateral esquerdo brasileiro. De ligas diferentes. Aí aqui a galera toda do Atford. Que são caras de nacionalidade diferente. O goleiro, os dois zagueiros e o MC central. Aqui tem que ser um lateral direito italiano. E também um MC italiano. Viu como é fácil? Então tá aí. Dica de trade pra vocês. Eu vou mandar agora essa galera aqui. Beleza? Antes de mandar eles. Eu vou mostrar pra vocês. Onde que tá aqui ó. O DME no FUTBIN. Pra vocês verem. Como é que a galera tá fazendo lá no FUTBIN. Beleza? O que eu coloco eu gosto de mostrar pra vocês. Que é pra vocês verem. Que não tem necessidade de você seguir o FUTBIN. Agora se você quiser fazer trade. Aí você dá uma olhada no FUTBIN. Ou então manda um elenco feito. E começa a comprar as cartas baratas. E começa a vender. É um monopólio. É um monopólio. É perigoso. Mas muita gente faz dinheiro no FIFA com isso. Isso serve pra este FIFA e pro próximo que vai vir. Beleza? Então tá aqui ó. O cara fez o elenco desse jeito. Tinha dois brasileiros. Já coloquei lá os outros dois brasileiros que eu tenho. Né? Meus dois brasileiros lá são outros. Vocês verem aí. Beleza? Deixa eu voltar aqui agora. Tá aqui pra baixo. Eu mato a cobre e mostro o pau. Vocês estão ligados que... Nós aqui é que manda na parada, né? Então pronto. Vou mandar esse vídeo pra vocês. Acho que vai ficar faltando pouco tempo. Porque faltam doze horas ainda. Ele dá um mega pacote negociável. Beleza? Aqui o nome da galera aqui ó. Eu já fiz já lá na minha segunda conta. Vou só abrir aqui na primeira. Pra vocês verem. É um mega pacote galera. Um mega pacote é 35 mil coins. Então a possibilidade de vir uma carta boa dessas que saíram agora. É grande. Entendeu? É meio rápido. Mas também se não vim negociável você pode fazer várias cositas aí. Aqui que eu comprei a minha campista. Ganhei uma ruadinha. Então vamos abrir lá o pack rapidinho pra ver se valeu a pena. Vale a pena você fazer o trade. Vale a pena você vender as cartas. Se você tiver alguma dessas cartas aí no clube que tá 10 mil. Ou o mega pacote. É 35 mil. 30 itens, 26 de ouro e 18 raros. Aqui ó. 30 itens, 26 de ouro e 18 raros. Vamos lá? Apertei. Vê se compensou ou não. Vai descer o telão né? Pelo menos isso. Não desceu o telão. Então a chance de vir um pack nerfado é grande né? Então fica a critério de vocês aí. Fazer. Beleza? É o pologo tá com uma orelhinha aqui ó. Meu fone saiu a esponja né? Pra variar. É rasguei ali. Tô precisando de um fone novo. Mas vai dar certo. Beleza? Então tiramos em musleira. E o resto é uma porrada de gente aí que nem tuiu né? Só um jogador meia tigela. Se eu tiver tirado algum daqueles lá. Eu já ia meter aqui. A única coisa boa é que eu negociava galera. Infelizmente. Ó. Isso aqui eu vou mandar tudo pro saco. Eu não vou usar isso aqui de jeito nenhum. 850 moeda. Já boto uma moedinha a mais aqui. Contrato de vinhera alguns. Tivesse fim de algum daqueles ali. Eu já ia vender. Porque todos são negociáveis. Aí como não vem. Eu vou só guardar lá no clube. Beleza? Dica do pologo aí. Fim de noite aí pra vocês. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Se inscrevam no canal. E nos sigam na Cube TV. Amanhã. Possivelmente live o dia todo lá. Eu faço um vídeo chamado aqui. E vamos pra Cube TV. Eu vou estar lá o dia todo. Beleza? Um abraço pra todo mundo. Beijo no coração. Boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.